Sr. Presidente, começando o meu discurso aqui nessa noite, eu quero, antemão, já parabenizar a prefeita por sancionar uma lei de minha autoria, a lei de Lambda LED. Desde já, ela já fez um projeto com a empresa Energia, já anunciando a economia de R$ 770 mil para o município de Cacoal. Esse é o nosso papel como legítimo parlamentar nessa Casa de Leis, buscar projetos que vêm melhorar a qualidade de vida do cidadão cacoalense. Através desse projeto, eu espero que possa economizar muito mais e dar retorno, fazer Lambda LED em toda a cidade, uma iluminação melhor, uma iluminação de qualidade, enfim, que possa aproveitar bem esse projeto de minha autoria aqui nessa Casa de Leis. Eu quero cobrar aqui, mais uma vez, falamos de emenda, Sr. Presidente. Ficamos tristes quando falamos de emenda e nossos deputados federais, nossos senadores, colocamos emenda no nosso município de Cacoal e a demora que é para executar a emenda no nosso município de Cacoal. Eu quero aqui citar uma emenda agora, brigando muito, ouvindo aqui os vereadores falando em relação da reforma do SESP. Hoje se fala da reforma do SESP, acompanhando lá, tive lá semana passada também, mas em 2017 o senador Assi, através do PDT, através do vereador Manco, colocou a emenda de R$ 550 mil para ampliação do laboratório de central para construção de duas salas oftalmológicas. E nós não vemos nessa reforma do SESP essas duas salas de oftalmologistas sendo construídas. Onde está esses R$ 550 mil para atender a nossa saúde do município de Cacoal, que com muito esforço, muito trabalho conseguimos para o município de Cacoal. Hoje nós sabemos que nós temos profissionais excelentes que trabalham na área da oftalmologia, que atendem no seu escritório, porque não tem uma sala de oftalmologia para atender o nosso município de Cacoal. Cedeu o seu espaço com muita responsabilidade, faz um trabalho, atende os pacientes lá, mas nós temos agora o recurso garantido. E não se faz essa emenda aqui, não se faz essa obra no município de Cacoal. Ganhamos uma emenda de R$ 1 milhão no ano de 2017 para fazer a pavimentação do bairro São Marcos. E cadê essa pavimentação que nós estamos chegando no final de 2019? Quando o senador diz que não quer colocar mais emenda no município de Cacoal, é por este motivo a demora de execução das suas verbas, que com muita dificuldade colocam aqui no município de Cacoal e não se executam. O vereador acabou de dizer que agora que o senador Marcos Rogério colocou uma emenda de R$ 500 mil para a ponte, ali na Avenida Afonso Pena. E cadê o projeto para a construção dessa ponte, que está ali mais de três anos caída no centro da cidade? Cadê o secretário de obra que veio de fora do município, que não se resolve uma ponte de três anos caída no centro da cidade? Uma ponte caída na linha 15, quase um ano, tirando o direito de ir e vir do cidadão cacoalense, que paga seus impostos com muita responsabilidade e não se faz. Mas está ali, senhor presidente, gostaria que encaminhasse um ofício ao Ministério Público, para que pudesse olhar aquela ponte ali na linha 15B, que ganhamos tubo ármico, que está lá colocado com falta de responsabilidade no período da chuva, que levou aquele tubo ármico embora, que não era o período de instalar, mas por força maior instalaram, porque senão perderiam o recurso. E está lá o tubo ármico amassado, desperdiçado lá na linha 15B. E quase um ano a ponte que não toma providência. Cadê o secretário de obras de outro município que ia resolver o problema na nossa cidade? Outros ex-secretários aqui, por muito menos, caíram nesse município de Cacoal. E o cara já está lá há mais de um ano e não se faz essas pontes. A ponte do Limão da linha 10 já está lá quase caindo. Precisa de fazer galerias, precisa fazer tubo ármico jogado na linha 4, no meio do mato. Está lá várias denúncias feitas e está lá ainda, continua o tubo ármico, vereadores. Jogado na linha 4, dinheiro público, dinheiro de impostos que está aqui no nosso município de Cacoal e não se executam. Cadê a responsabilidade do nosso secretário de obra? Eu quero aqui também, Sr. Presidente, falar mais uma vez, cobrar o secretário de obra para arrumar a rua Floriano Peixoto. Uma vergonha, uma rua no centro da cidade, no bairro daqui do Clodoaldo. Ali, mato, capinho no centro da cidade. Não dá para passar ali mais. Estive ali hoje, moradores questionando ali a rua. Eu peço aqui urgência que o secretário possa fazer ali a rua Floriano Peixoto. Eu também quero aqui, Sr. Presidente, falar em relação ao deputado Neto, federal, colocou uma emenda ali no bairro Paineiras de 258 mil reais. Está aqui o presidente Valnez, que está aqui, não deixa a gente mentir. Mais de dois anos a emenda colocada no nosso município de Cacoal para fazer uma cobertura de uma quadra de esporte, para atender as nossas crianças, semanas da criança. Que presente vamos dar para as nossas crianças? Uma emenda que poderia estar lá, sendo já executada, as nossas crianças aproveitando, fazendo ali o dia das crianças, um evento, e não se pode fazer o evento, porque a emenda, o recurso está no município de Cacoal e não executa. Falta planejamento, mais autoridade do nosso chefe executivo. Vamos aí, está aqui, fica aqui a nossa cobrança em relação ali da emenda 258 mil, deputado Neto, para fazer ali a cobertura da quadra do bairro Paineiras. Eu quero que, falando em relação a recursos, através do senador, conseguimos mais uma emenda. Está aqui nós, desportistas, Moisés e o Fominha. Ganhamos mais 500 mil para fazer arquibancada no estádio, a Gleitonelli. Não sei se eu vou estar aqui em 2020, 2021, como vereador ainda, mas está aí garantido um recurso de 500 mil reais para fazer mais aquela arquibancada no estádio a Gleitonelli. Se eu não for mais eleito, eu tenho certeza que eu estou deixando aqui um legado nessa cidade, ali o estádio a Gleitonelli, 500 mil, uma emenda do ex-deputado Nilton Capixaba, conseguimos através dele para fazer arquibancada. Deixamos ali a iluminação do estádio a Gleitonelli, 300 mil para a iluminação e agora deixando mais 500 mil para os futuros prefeitos executar ali daquela arquibancada. Para vocês verem, eu estou falando aqui em 2020, 2021, porque é a demora da emenda mesmo. É uma emenda que o senador destinou esse ano, uma emenda que vai ser executada ano que vem, vai fazer o projeto para 2021 ser executada. Mas estou fazendo a minha parte, vou deixar o meu legado nessa cidade, vereador, mais de 10 milhões já conseguido através de emenda parlamentar, com parceria com nossos vereadores, mas fico feliz de estar representando a cidade de Cacoalense. Dizer ao vereador Paulinho que também fiz parte dessa mesa com a Vossa Excelência. Uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, que soube conduzir muito bem a nossa Câmara Municipal. Quero aqui deixar também um recado ao presidente atual. Falta ainda dois anos, praticamente, tem muito tempo para levar a nossa Câmara Municipal com mais seriedade, mais responsabilidade, sem atritos. Vamos, vereador, conduzir a nossa Câmara Municipal com mais responsabilidade, sem brigas, porque isso aí, não vamos chegar a lugar nenhum, só nós mesmos estamos perdendo com isso. Vaidades e mais vaidades, temos que deixar de lado. Vamos trabalhar realmente para quem merece, que é a nossa população de Cacoal. Fique aqui, seu presidente, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia. Fique aqui, seu presidente, uma boa semana a todos.